Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vocês vão conhecer um pouco da história de Silvânia Aquino Ela que sem sombra de dúvidas é um dos maiores nomes do nosso meio forrozeiro Mas nesse meio de assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Enfim, vamos ver um pouco da história de Silvânia Aquino Silvânia Ribeiro de Aquino Santos Popularmente conhecida como Silvânia Aquino Nasceu no dia 11 de junho de 1973 em Aracaju, Segipe Ela que sem sombra de dúvidas é dona de uma das maiores vozes do meio forrozeiro Com a carreira bem sucedida artisticamente falando Silvânia já passou por grandes bandas Mas foi na calcinha preta que ela se encontrou fazendo sucesso com inúmeras músicas E por isso eu vou deixar alguns dos sucessos da cantora aqui pra vocês Seu gosto pelo meio artístico veio desde criança E uma grande curiosidade é que na sua infância a mesma amava ficar interpretando o rei do pop Michael Jackson A primeira experiência de Silvânia Aquino como cantora foi 16 anos de idade na banda Estação da Luz Uma famosa banda baile de Segipe, banda essa que ela adquiriu muita experiência Até chegar a calcinha preta ela passou por bandas como Galope, Estação da Luz e Raio da Cilibrina A entrada de Silvânia na banda calcinha preta segundo informações surgiu da seguinte forma Gil Tandrade que é empresário do grupo estava pra gravar um CD e chamou Silvânia Porém de primeiro momento a mesma não aceitou o pedido E disse que estava com sua banda multada e queria progredir Mas com o passar do tempo as coisas começaram a dar erradas Foi então que ela não hesitou e ligou para um empresário e ele aceitou Silvânia então saiu de Salvador para Aracaju chegando lá Gilton falou que queria ela para o CD Mas que tinha proposta para montar uma banda pra ela e Marquinhos Maraial Intitulada como Mulheres Perdidas Mas ela continuaria fazendo shows com a calcinha preta E em agosto de 2000 foi dada a notícia verídica de que Silvânia Aquino era nova integrante da banda Calcinha Preta E as primeiras músicas que se destacaram em sua voz foram as faixas Seu Amor é Bom e O Vento Levou Em 2002 as músicas viraram febre gravada no volume 8 ao vivo e inéditas E foram mais de 400 mil cópias vendidas E a partir daí Silvânia Aquino não parou E a cada CD a banda vinha embalada e em 2003 gravou seu primeiro DVD em Salvador, Bahia Logo após cantou ao lado do rei Roberto Carlos e foi convidada pelo mesmo para participar do seu cruzeiro Costa Concórdia E participou de diversos programas de TV e fez turnês internacionais E ganhou o prêmio de melhor música do ano entre outros Anos depois ela saiu da banda e em 2016 ao lado de Daniel Dial e Paulinha Abelha entrou para o grupo gigante do Brasil Permanecendo na banda por menos de um ano E em 2017 ao lado de Paulinha Abelha criaram a dupla Silvânia e Paulinha E em julho de 2018 a banda Calcinha Preta anunciou a volta de Silvânia Aquino e Paulinha Abelha Onde ela se encontra na banda até os dias atuais Mas deixa aqui embaixo nos comentários na sua concepção qual foi a melhor época de Silvânia Aquino Pois seu comentário ele é muito importante Pois é rapaziada vocês acabaram de assistir um pouco da história de Silvânia Aquino Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da história da cantora E se você tem alguma sugestão é só me mandar lá no meu Instagram que é Roba Emerson Easley O link está aqui na descrição Muito obrigado por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau